E depois de quase três décadas, a Avenida Juscelino Kubitschek, uma das principais de Aracatuba, finalmente recebeu asfalto. O governador de São Paulo, João Dória, esteve na cidade ontem e participou da inauguração. Além disso, anunciou uma série de investimentos no município. A Avenida Juscelino Kubitschek, enfim, foi inaugurada em Aracatuba. O local que fica na zona sul da cidade recebeu pavimentação. O governador do estado, João Dória, esteve presente e falou sobre esse momento importante para a população que aguardava há mais de 30 anos o investimento. Um investimento considerável do governo do estado de São Paulo e também da prefeitura municipal de Aracatuba. Financiado que foi pela Desenvolve São Paulo, 3,2 milhões de reais. E a avenida finalmente está pronta depois de três décadas, desde que ela foi originalmente projetada. O trabalho é visto como uma conquista. Afinal, essa avenida é uma importante via de acesso para a região central e outros bairros de Aracatuba. Agora ficou muito bom, ficou muito bonito, ficou, nossa, uma maravilha ficou. Infelizmente, demorou, mas chegou, graças a Deus. Ainda na ocasião que reuniu diversas autoridades, inclusive o secretário estadual de saúde, João Dória entregou as escrituras de mais de 160 casas populares em conjuntos construídos no ano passado e que até então estavam irregulares. Ele ainda falou sobre outros projetos, inclusive a criação de um hospital veterinário para cães e gatos. O primeiro de dez hospitais veterinários que nós vamos construir no estado de São Paulo. E o primeiro será aqui em Aracatuba. As obras começam até março do ano que vem. Em 12 meses elas estarão concluídas. E em março de 2021 eu espero estar aqui inaugurando esse hospital veterinário. Já mandamos a lei para a Câmara e aquela área lá do lado do Azonose já foi transferida para a Secretaria de Saúde para ali construir o hospital de PET. Isso aqui é o resultado de parceria e de compromisso entre os municípios e o governo.